Música Tudo bom e bem-vindo? Olá Haroldo, bem-vindo aqui a Fonte do Cacimbão Bom dia, como é que você está? Tudo em paz, graças a Deus Primeiro, Rivelino Aqui é o Cacimbão de Arembépe, né? Primeiro se apresente, quem é Rivelino? Olá pessoal, olha, eu sou Rivelino Martins Eu sou ativista cultural Sou ativista ambiental aqui da comunidade Um griô Para quem não sabe o que é um griô É um contador de história do seu povo A gente está aqui em Arembépe, né? É, Arembépe Pertence a... Vila de Abrantes Vila de Abrantes, que está em Camaçaria, né? Exatamente, exatamente Aqui é um subdistrito de Vila de Abrantes O nosso canal tem gente do Brasil Tem gente, inclusive, que segue de outros países Só para deixar a galera situada Essa parte primeira aqui é a recepção, né? Onde você recebe o pessoal Está aberta a visitação Está aberta a visitação Pronto, e aqui é a fonte É, daí é a fonte Vou mostrar aqui a fonte Eu vou abrir aqui Abre aí Bom, então essa água é brotada aí, né? É, essa água daqui É, Haroldo Ela surge daqui Porque aqui tudo é uma nascente, entendeu? Então, foi essa fonte daqui Sim Que alimentou a comunidade de Arembépe Por mais de 200 anos Aham O registro dessa fonte Está na Torre de Belém Lá em Lisboa É uma fonte do século XVI É uma fonte O registro está onde? Na Torre de Belém, em Portugal Então, aqui Essa fonte aqui É uma fonte do Estupinambá Sim Para quem não sabe o que é o Estupinambá Era a antiga tribo Do nosso litoral Mas além da fonte do Cacibão Haroldo Nós temos também aqui A trilha Maria Felipa Que eu quero te apresentar A trilha Maria Felipa Pronto, eu conheci E o escritório Do Esquirambola Lá na frente Aham Ô, Rivelino Me conte a história aí Sobre a questão da 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 revitalização, né? Você me falou que Um dia estava com Percebeu que estava tendo Uma certa invasão aqui E as pessoas estavam Querendo invadir E aí você fez uma live No Facebook, não foi? Pronto E aí a comunidade Veio em peso aqui Para tentar fazer a defesa Mora andando E você vai contar Exatamente Então assim É Isso aqui hoje Surgiu Por causa dessa Dessa invasão Que tentaram usurpar Aham Essa área aqui Que é uma área histórica Aham Aqui da comunidade De Arembep O que nós fizemos aqui Foi um resgate De identidade Aham Aqui nós fizemos Um resgate De identidade Sim Então chegamos aqui Com mais de 700 moradores Daqui de Arembep Aham Botamos os invasores Para correr E daí começamos Trabalhar na área Limpar a área toda Tirar Todo o resto De construção Aham Que tinha aqui O que foi Que gerou Esse resto De construção Foi uma casinha Que tinha aí Que protegia A fonte Então eles derrubaram A casinha Então Coletamos tudo O resto de construção É Poda de árvore E aí Colocamos Areia Na área toda Areia Alva Colocamos também Aqui na trilha Abrimos a trilha Botamos o nome da trilha Trilha Maria Filipe E lá na frente Fizemos o escritório Que botamos o nome Do escritório Escritório dos Quirambolas Sim Então essa aqui É a trilha Maria Filipe Felipa É Maria Filipe Nós estamos aqui Em uma área de APP Que é uma área De proteção permanente Onde na sua grande maioria Das espécies vegetais Aqui São de espécies nativas Aham Como você pode ver aqui É helicônia Nós temos uma árvore Cadê a helicônia essa aqui? É helicônia É helicônia essa daqui Aham Ah essa que deu uma florzinha É Nós temos aqui Uma árvore Da espécie Angilim Que é do tipo Da antiga tribo Originária aqui Que é a tribo Tupinambá Aham Que é essa árvore Que você está vendo aí Com essas trepadeiras Em cima dela Aham Oi Vellino E aqui é aberto a visitação Não é? É aberto a visitação Você pode vir aqui Qualquer Qualquer hora Da manhã Da tarde Tem um lugar Sempre aberto E a gente Nós como um guardião Do Cacibão Aham Nós somos um grupo De dez Que mantém Essa área aqui É limpa E você é um contador De história Sou um griô Um griô Um griô Griô é contador De história É O griô É aquele que conta A história Do seu povo Aham E aqui Continuidade da trilha Sim Sim Da trilha Maria 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 Filipe Onde nós estamos chegando agora No nosso escritório Escritório do Quilambola Ah Aham Ah Tá Aqui Você pode vir aqui Tem um mapa Daqui Da costa de Camaçarica Ah Que vai desde a ponte do rio Joanes Aham Até a ponte do rio Pojuca O limite nosso é 42 km De litoral A revitalização desse espaço Você contou com o apoio Da comunidade De empresários Da prefeitura A comunidade A comunidade A comunidade apoiou em peso Depois da prefeitura Seis meses depois Da nossa luta A prefeitura veio com o projeto Reflora Camaçari Aham Nós temos aqui Eu vou te mostrar aqui O projeto Reflora Camaçari Aham Aqui foi contemplado Haroldo Pelo projeto Reflora Camaçari Aham As espécies Que estão aqui São espécies de plantas nativas E medicinal Como aqui a arueira Você pode vir aqui Aqui é a arueira A arueira é uma planta medicinal A arueira serve para quê? A arueira Ela é uma planta medicinal Ela é um anti-inflamatório Anti-inflamatório Mas você também pode fazer uma fusão A arueira Com Faz semente da arueira Aham Que também as pessoas usam como pimenta Olha Você pode fazer uma fusão aqui Você coloca isso aqui Na cachaça Cuidado com o espinho atrás de você Sim E é uma iguaria isso aqui É uma iguaria Aí você Aí faz uma fusão com a cachaça Com a cachaça É muito gostoso Isso aqui O quilo disso aqui Ele vai custar mais de 300 reais Aí é o fruto da arueira O fruto da arueira Aham Tudo isso aqui foi E anti-inflamatório Anti-inflamatório Tudo isso aqui Foi a prefeitura De Camaçari Com o projeto Reflora Camaçari Que reflorestou tudo isso aqui Aham E que está dando muito certo Viu Arudo Aham E que está dando muito certo Nós temos aqui Muita insulina Aham Bezetacil Temos aqui Que planta é essa Reflora Camaçari Bezetacil O nome é Bezetacil mesmo É Bezetacil É Temos aqui também Capim Santos Capim Santos Aham E assim Arudo E todo E toda Que toda folha Que a gente coleta aqui A gente coloca aqui Aham Nessa área Para fazer a compostagem Sim E assim Nós temos muitas mudas De plantas nativas Aqui O que é que a gente faz A gente coleta As mudas de plantas nativas De um lugar Para o outro Nós também Temos aqui também Um santuário de orquídea Ah é Aqui na área É Nós temos um santuário De orquídea Há um ano atrás Botaram fogo na área Mas só que as orquídeas Elas começou A surgir Das cinzas Ela começou a brotar Da terra Porque O verão passado Foi muito chuvoso Sim Então A terra Umedeceu E aí As orquídeas Começou a brotar Para a nossa felicidade Aham E você é morador Aqui da comunidade Ruiz É A minha família É uma família Antiga Eu moro na praia Ah na praia Eu moro na praia Porque a minha família Está na praia Há séculos Entendeu Não é porque Nem questão de condições Financeiras É porque Arendeph O que era Arendeph Há 40 anos atrás 42 45 anos atrás Era rua de cima Onde eu moro Sim Rua do meio A gente tem a igreja católica No século XIX Chamar a população Convocar E digamos assim Retomar Uma coisa que estavam tentando invadir Acho que é uma É um gesto de atitude Assim Que merece os parabéns É amor É amor Porque É amor É um gesto de amor É um gesto de amor É um gesto de amor Entendeu É É É É É sentimento de pertencimento É tudo isso envolvido Porque assim A nossa luta Ela não tem preço Ela não tem valor A nossa luta Não está à venda Eu já recebi proposta Lá atrás De um grande condomínio Aqui De 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 2004 De 300 mil reais Para calar minha boca Eu digo Você vai querer calar minha boca Com dinheiro Não cala não papai Não cala não O que nós queremos aqui É a área preservada Entendeu Porque aqui Haroldo Arembep Na sua grande maioria Dos moradores São pessoas Nativas Do lugar Pessoas que a família Está aqui há 250 300 anos No lugar Então assim É Aqueles Que não se rendeu Aos Aos desejos Aos delírios Da casa grande Resistiu até hoje Como minha família A gente mora na praia A gente mora na beira da praia Na praça dos coqueiros Há muitos moradores De arembep Do passado Eles venderam Suas casas Para poder vir Para aqui Para a volta do rubalo Porque aquelas Que moravam Bem na beira da praia Não tinham condição De fazer um quebra-mar Um quebra-mar É uma barreira Para impedir O avanço do mar Então Vendeu Aos veranistas Aos veranistas Comprou E eles vieram Para cá Morar Na volta do rubalo Aqui no vilarejo Não A gente Somos resistência Nós Somos resistência Meu pai faleceu Em 97 Minha mãe faleceu Fez um ano Que minha mãe faleceu Agora E as casas Que a gente tinha Cada um Ficou Com a sua Eu moro Em uma casa De herança De meus pais Então Nós somos resistência Pra mim Dali Pro outro lado O outro lado É isso aqui É um quadradinho Nem de todos Os arembeperos Vão No cemitério Você está entendendo? Estou entendendo O que nós queremos Como então Como comunidade Que se construa Aqui em Arembep Um memorial Entendeu? Um memorial Quem foi Piano Quem foi Zucca Piano foi o maior Tarrafiador De todos os tempos De Arembep Zucca Foi um grande mestre De barco Um dos maiores Pescadores De todos os tempos Aqui de Arembep Então Nós temos Os materiais Dessas pessoas Precisa ter em Arembep Um memorial Pra colocar Esse acervo Lá Pra as pessoas Saberem Quem foi Esses personagens Que existiam aqui Nesse tempo Arembep disputava Com um lugar Como Goa Na Índia Que era Na Índia Arembep disputava Com o caminho De Santiago De Compostela Lá na Espanha Então Arembep se disputava Com o Machu Picchu No Peru No Peru E assim Arembep Um pequeno Aldeia Do mundo Sim Entendeu Então Se você estava No Machu Picchu Conhecendo lá O Machu Picchu Tá indo pra onde Daí Tô indo pra Arembep Você estava lá Em Goa Tá indo Depois daí Tô indo pra Arembep Você estava lá Fazendo o caminho Lá de Santiago De Compostela Tá Ah tô indo Conhecer Arembep Então Arembep Nos anos 70 Foi uma febre mundial Então A aldeia hippie Hoje Haroldo Ela está precisando De uma revitalização Ela está precisando De uma grande revitalização Porque parte desse turismo Dessa febre Dessa movimentação Tem a ver com a aldeia hippie Exatamente Muito bem Vamos voltar pra nossa trilha? Vamos voltar Muito bom Viu Rivelino Eu acho que Dá pra gente Fazer mais Algumas tomadas aqui Mas Acho que Primeiro de tudo Parabéns Acho que O trabalho que você Tem feito aqui Tem incentivado A comunidade Porque as vezes A comunidade Até tem vontade De fazer Alguma coisa No tipo Mas falta alguém Pra puxar E eu acho que você É uma das pessoas Que puxa Que está liderando Esse movimento Então parabéns Mas a vaidade Também Ela atrapalha A vaidade A vaidade Em que sentido A vaidade Tem muitos vaidosos Aqui Entendeu Tem muitos vaidosos Aqui Que se acha Que faz parte Da casa grande Da elite Sim sim Essa área aqui Rivelino Faz parte do parque É Tudo faz parte do parque Aqui é a área de charco É uma lagoazinha Aí é charco Charco é o que? Charco Área úmida É uma área úmida É uma área úmida Quando chove Vira uma lagoazinha Isso Tudo isso aqui É questão de documentação Como é que pertence A comunidade A prefeitura A prefeitura O município Pertence ao município Pertence ao município Isso aqui é uma área Pública municipal Isso aqui é Isso aqui é Dendê Ah Dendê Esse aqui é um Dendê Ah o Dendê Ele não Esse não Ele não cresceu E ele começou a Não ele está crescendo aí Ele está crescendo Dendê é bem típico Aqui da região O Dendê Ele veio para cá No século XVI Sim Trazido com os povos Escravizados Do Benin Para cá Mas se familiarizou Aqui Eu gravei Não sei se você conhece Se você É um ativista Mas a gente tem aqui Vai em Camaçari Um Agrovila Acho que é Pinhão doce Pinhão manso Pinhão manso Eu estive lá Gravando com a dona Lourdes Falando de voz Isso E aí eu gravei A produção do Como é o nome? Do Dendê Do azeite Do Dendê de pilão É o Dendê do pilão Que ela faz Isso Exatamente Ela é massa Ela é massa Falando de voz É massa É Então a história É essa aí A história é essa E assim Senta aqui É Senta aqui um pouquinho Vai fechar ali Ela desce ali Essa água Ela desce aqui Como é? Ah sim Ah aqui tem um Corregozinho Né? Ela vem aqui A gente colocou Uma Chamada de ladrão É Uma tubulação Ela vem aí O nome dessa lagoa aqui É a lagoa dos Tupinambá É Homenagem A tribo originária Aqui do nosso litoral Entendi Muito bem Rivelino Eu estou muito satisfeito Acho que a gente Conheceu aqui Uma Conhecemos aqui O Cacimbão de Arimbepe Parabéns por ter Tomado a iniciativa De Resgatar Restaurar Revitalizar Né? Acho que foi uma atitude Nobre E De conhecer Uma pessoa Assim Então Engajada Com 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 Causas históricas Em manter A história Do vocal Acho que é Importante Isso É importante Isso Para as futuras gerações Né? Você ter É Saber a origem Do teu povo Saber a origem Do teu Da tua comunidade E Se não tiver pessoas Assim como você Acaba que Com o tempo Essa história Vai se perdendo Então Parabéns Muito obrigado Por me receber aqui Foi um prazer Viu? Valeu Valeu Muito obrigado Parabéns Onde sempre Nos guardem Mas no cássico Viu? 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 Obrigado.